Quem, quem sentiu essa emoção, deixa perder a razão E parar a voz do coração Na ponta da terra No céu, mar e terra Que passou a meu pôr E a cada ano se supera China, Brasil Essa é a força do Rio A gente esmolou Essa é a força do Rio Bom dia, bom dia, bom dia Amém. 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 Amém.